Boa noite pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Pra quem notou que eu estou sem flor, ali, sim, estou sem flor, felizmente, sede, porém, para preencher o vazio, do vazio desta flor, eu coloquei uma granada alemã, então, tá tudo bem, gente, eu coloquei uma granada alemã para preenchermos o vazio de uma flor, tudo bem, gente. Eu estou tomando chá, aquilo é uma réplica, tá, é uma réplica de uma granada alemã da Segunda Guerra Mundial, eu estou tomando chá de cidreira. Eu faço muito barulho tomando chá mesmo, realmente, realmente é uma coisa. É, primeiramente, pedir desculpas, que eu fiquei sem postar, porque como eu comentei, não sei se todo mundo viu, né, um picareta me roubou. Eu trabalhei duas semanas pra esse cara, e foi a primeira vez na minha vida que eu tinha fechado um job sem orçamento prévio, porque me falaram que era de confiança, então eu ia fazer o job e, quando estivesse pronto, eu ia fazer o orçamento depois, enfim. Eu errei também, eu errei porque eu não deveria ter feito isso, eu errei porque eu entreguei os vídeos sem ter recebido, o que é muito idiota. Fui muito idiota, mas tudo bem. Aprendi, nunca mais vou ser picaretado. E eu também caí na boa fé de quem me... De que ele era de confiança, nunca mais. E ele realmente parecia ser de confiança, nunca achei que ele ia me picaretar, até porque o filho da puta é rico pra caramba. Ele só realmente não quer me pagar mesmo. E o trabalho ficou excelente. Ele mesmo disse que adorou o trabalho. E não quer me pagar. Mas é isso, então eu tive uma semana de dor de cabeça, tentando ser pago. E o vídeo de hoje, que vocês estão vendo, era pra ser do xadrez, como foi votado. Porém, eu fiz esse vídeo antes, tá bom? Então não fiquem irritados. O próximo vídeo será assim, ensinando xadrez. Este foi apenas um vídeo intermediário. De mim, tomando chá. Por que não, né? E eu pensei, vou tentar fazer um bem relaxante. Com a minha voz, bem relaxante. E batendo um papo, porque é divertido. Eu adoro vir aqui e bater um papo. Papo, papo. É quase que um podcast. Mas não é. Bom, então sim, temos uma granada no lugar. É, alguém me perguntou por que eu tenho uma relação tão doida com a guerra. Não pretendo responder isso hoje. Porém, é isso que eu já falei. Ela me fascina. Me fascina vários aspectos dela. Mas principalmente, o quanto ela é arquitetada pra ser bela. Por isso que eu gosto muito de um texto que eu já até mencionei, do Walter Benjamin. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Que é fenomenal esse texto. Ele é sensacional pra entender a decadência da arte no mercado artístico. Como que o mercado artístico destrói a arte, né? E como que a reprodução de uma obra de arte estraga essa obra. E qualquer obra, enfim, é genial. E ele termina falando da estética da guerra. Que ele termina falando que a guerra por si só, ela é de uma natureza fascista, estética. Ela é arquitetada, como nós conhecemos desde sempre, para ser apelativa e sedutora. Porque se a guerra não é sedutora, ela é o que ela é. Que é uma destruição horrível. Então, como é que nós juntamos milhares de pessoas para matarem umas às outras? Pelos nossos interesses. Ora, do que é que o povo gosta de balé, de cinema, do belo? Então, fazermos... Faremos da guerra. Isso. Eu acho isso fascinante. Até porque eu, criança, e eu tenho um mini curta só disso. Vocês podem ver. Eu coloco o link na descrição. Eu mesmo, criança, caí nisso. Agora, obcecado por tudo. Não como eu sou hoje. Eu diria que hoje eu sou mais ciente em relação às coisas que eu estudo e vou atrás. Eu não tenho uma granada atrás de mim, porque eu sou idiota. Tudo tem um motivo. Porém, quem comprou essa granada foi o meu Vitor, criança, idiota. Porque ele queria uma granada nazista. O importante é evoluirmos para um caminho certo. Jamais reprimir aquilo que nos, um dia, chicoteou nossas costas. Eu acho que eu errei. A criação se sentença. Não podemos julgar aquilo que, um dia, nos foi um tormento. Pronto, assim fica melhor. Até porque, tudo que existiu, existiu. E continuar a desistir. Vais chorar pelo leite derramado? Ou vai lamber ele da mesa? Você vai ficar chorando pelo leite derramado? Ou você vai pegar e lamber o leite na mesa? Ou no chão? Lambe esse leite, caralho. Mas é isso, sabe? Eu fui pego, principalmente, pela estética da guerra soviética. O Exército Vermelho. Tudo nosso. Apaixonado. Pela construção da nação russa, pós-revolução. Meu Deus, eu ia falar pós-pandemia. Pós-revolução. A nação russa. A ideia de nação que se construiu. Das cinzas. Do Xar. É muito forte, né? Se eu fiquei assim, imagina as crianças da época. É loucura, entendeu? Loucura. E não é nem aquele termo todo. É lavagem cerebral. É muito além disso. Muito além disso. Se a arquitetura soviética do Stalin alcançou uma criança brasileira, mais de 50 anos depois, é porque o bagulho é forte. E o mesmo pra estética nazista, tá bom? Estética... O que você quiser. Tanto faz. Guerre é guerra. As de ter o mesmo rosto de sempre. Porém, com crianças novas. Eu já tô meio filósofo. O chá tá tão bom. Ah, eu queria mostrar pra vocês. Eu tinha um relógio que eu comprei há muito tempo atrás. Muito barato. Automático. Pra quem não sabe, relógio automático. Não tem bateria. Não sei muito bem como explicar. Você dá corda nele. É... Da União Soviética dos anos 80. Só que ele sempre tinha uma pulseira muito feia. Que ela era muito brilhante. Que eu comprei ele pelo Ebay, inclusive. E... Enfim, chegou. Eu amei ele. Eu tava completamente apaixonado pelo relógio. Super barato. E aí eu precisava colocar uma pulseira. E aí eu fui no relógio Ero e coloquei a primeira pulseira que eu vi. Só que eu me arrependi profundamente. Era uma pulseira horrível. Não sei porque que eu demorei tanto pra trocar ela. Aí agora eu coloquei uma pulseira de couro. Olha que lindo. É o meu relógio favorito. De longe. De longe. Cara, se você gostou, tem muito relógio no Ebay. Todos importando pro Brasil. Por exemplo, pense se você quer um relógio soviético. Você pode pesquisar relógio automático. CCCP. Ou... O RSS. O SSR. Não sei lá, tanto faz se você escreve em inglês ou português. Porque traduz. Então coloca relógios União Soviética automático. E vai aparecer muita coisa. E vários relógios são muito baratos. Muito acessíveis. Muito mais que comprar um relógio hoje em dia. Esse relógio foi 150 reais. Essa belezura aqui. Foi 150 reais. Automático. Vai durar a minha vida inteira essa porra. Agora eu preciso colocar ele de volta. Não é um relógio bonitão. Meu chá acabou. Já já. Quem vai acabar é o vídeo. Vai cair a ligação do Zoom. E citando meu professor. Que está citando uma charte de assisto. É melhor cair das nuvens. Do que cair do terceiro andar. Essa frase é ótima. Quando meu professor falou. Eu fiquei... Nice. Ele falou. Galera. O Zoom vai cair. Mas como um achado de justiça de areia. É melhor cair das nuvens. Do que do terceiro andar. E eu fiquei tipo. Uau. Yes. Tenho. Eu adoro. Pessoa que. Tem uma memória. Para essas coisas. Sabe. Eu queria decorar várias frases. Queria decorar uns pedaços específicos de livros. E não é tão difícil. Se eu quiser eu consigo. Todo mundo deve conseguir. Mas enfim. Vamos ver. Quanto tempo tem aqui. Treze minutos. Tá bom. Vamos falar mais um pouco aqui. Vai. Eu mostrei. Tá. Vou mostrar. A réplica. Que eu comprei. Recentemente. De um amigo meu. Que ele estava vendendo. Que eu coloquei no último vídeo. Das facas. Olha. É muito maneiro. Fiquei muito feliz. Eu lembro. Quando meu amigo comprou. Ele estava viajando. Para algum lugar. Eu não lembro. E aí ele trouxe. Eu fiquei completamente apaixonado. Porque. Enfim. Eu nem sei onde. Acha essas réplicas. No Brasil. E eu fiquei tentando. Comprar dele. Faz uns oito anos. Que eu tento. Comprar isso dele. E aí de repente. Ele me chamou. Duas semanas atrás. E falou. Oh. Quer comprar? O revólver. E ele vendeu super barato. Nem entendi. Achei que ele ia comprar caro. Vendeu super baradinho. Eu nem pensei duas vezes. Comprei. No dia seguinte. Estava na minha parede. Nem quis. Mas olha que beleza mano. É uma puta réplica. Bem feita. De revólver. Eu não sei. Deve ser um cult. Single action. Ele até tem um half cock. Para carregar esses revólveres. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Você abre aqui. Está vendo? Só que você não pode. Abrir e girar o tambor. Ele até gira. Porque é uma réplica. Mas não gira muito bem. Você tem que dar só um. Se você dá os dois. Trava também. Então você gira um. Abre. E aí você pode. Ir colocando as balas. Para tirar as balas. Você abre. Peraí. Eu preciso pegar esse direito. Você tem. Um negócio. Para tirar as cápsulas. De dentro do revólver. Olha lindo. Deixa eu ver se eu consigo girar. Acho que eu consigo. No dedo do meio é melhor. Sei lá. E ela virou um parceiro. Quando eu faço meus. Que eu leio 25 minutos. Eu leio em blocos de 25 minutos. E aí eu faço uma pausa de 5 minutos. Em que eu fico recapitulando tudo que eu li. Aí agora eu coloco as coisas na minha lousa. Tem uma lousinha aqui. Pego esse revólver. E eu fico recapitulando. E atirando no tópico. Que estão me referindo. Na minha cabeça. Aí eu fico. Então o personagem. No fundo. Eu acho. Que. Quer matar. Sei lá. Qualquer coisa. Ele. A gente tem que tentar sempre incorporar. Alguma forma. Para você ter um laço emotivo maior. Quando se estuda. Eu sempre tento fazer isso. Estudar. É uma arte. De atividade. Estudar não é ser passivo. Você não pode. Olhar para alguma coisa. E achar que você vai absorver qualquer coisa. Uma aula. Um livro. Que seja. Você tem que ter um envolvimento ativo. Muito forte. E quanto mais emocionalmente você conseguir se envolver com aquilo que você está estudando. Maior é a chance de você lembrar para o resto da sua vida. Então por exemplo. Esse texto do Walter Benjamin que eu mencionei. Eu nunca vou esquecer ele. Tem um outro também. Da Susan Buckmore. Comentando o Benjamin. Estou falando aqui só porque eu lembrei. Que eu nunca vou esquecer também. Que a base desse texto da Susan. É que a experiência moderna. A experiência da vida moderna. É a experiência da guerra. E aí ela decorre. É muito bom. Faz muito sentido. E isso tudo analisando o mundo de muito tempo atrás. Imagina hoje em dia. A experiência de hoje em dia é a experiência da guerra. Não tenho dúvida. Mas é isso. Fiz um vídeo inteiro sussurrado. Ele começou mais calmo. E ele foi se acelerando. O que deveria ser o contrário. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Dezoito. Dezenove minutinhos. Eu vou encerrar por aqui. Mas não sem um gole d'água. Porque tem que ter gole d'água no meu vídeo. Se não me engano. Todo vídeo tem gole d'água. Não. Não tem. Olha só. Adesivo para minha garrafinha. Teve alguns sons meio altos nesse vídeo. Imagina. Teve uma porta batendo. Teve um revólver muito de perto do microfone. Várias coisas. Mas é isso. Eu espero que todos fiquem bem. Foi um vídeo divertido. Como sempre é. Sentar com a câmera aqui e ficar falando. Porque eu sou maluco, né? Devo ser para gostar tanto de ficar falando sozinho. Ou eu só sou um punheteiro de mim mesmo. Vai saber. Um grande beijo a todos. Espero que comecem a semana com força e coragem. Porque só sorte não leva o homem à lua. O que é isso aí? Espero que comecem. Eu estou fazendo. Ou eu tenho que Джip. É e eu tenho que ficar. Eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui mesmo. Eu estou fazendo muito bem. Aí eu estou fazendo. Obrigado.